Olá a todos, o meu nome é Marta e hoje venho-vos falar destes dois livrinhos. O nome destes dois livrinhos é Sangue e Fogo, volume 1 e volume 2, do George Martin, que é o autor do Game of Thrones, já devem conhecer, a Guerra dos Tronos. Existe série em televisão, provavelmente já viram, e isto foi lançado há pouco tempo em português pela saída de emergência, que me enviou o segundo voo, muito obrigada à saída de emergência, mas já existe em inglês há algum tempo, que é este aqui, este calhamaço enorme, que é o Fire and Blood. Portanto, este é mesmo um calhamaço gigante, e em português, graças a Deus, saiu em dois volumes, o que é muito mais fácil de ler, pelo menos para mim. E então, eu hoje venho-vos falar da minha opinião sobre estes livrinhos. Quer sentar aqui? Uma história. Uma história. Diz olá. 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 Oi. É um chupo. Então, no primeiro, os dois volumes até, são passados 300 anos dos acontecimentos da Guerra dos Tronos. Portanto, nós aqui seguimos a família Targaryen. Isto é literalmente uma lição de história. Isto é um livro de história. Literalmente. Mesmo. Nós seguimos todas as raízes, todas as relações, as inter-relações, tudo, da família Targaryen. Uma coisa que eu gostei muito de conhecer foi a vida, nestes reinos, com dragões. Mas só a família, só a família dos Targaryen é que montam dragões. Por isso, eles queriam manter o sangue o mais puro possível, então só se casavam entre si. Irmãos com irmãs, primos. Não havia muita mistura de sangue. Só mais para o segundo livro é que começou a haver alguma mistura de sangue, porque as hipóteses de escolha começaram a ser um bocadinho diminutas. E a religião não achava muita piada ao facto deles se casarem entre si. Diziam que era uma abominação e que as crianças que nasciam daí iam ser amaliçoadas, eram malditas. Mas os Targaryen ficaram bem o pé e explicaram que para o sangue se manter puro e continuarem a ser, a montar os dragões, a terem esses poderes especiais de montar o dragão, porque só mesmo a família de Targaryen é que conseguia. Para não falar que eram um... raramente estavam doentes, não adoeciam, portanto eram mesmo caracterizados por ter um sangue muito especial. E então tinham de casar entre si para esse sangue continuar puro e especial. Então havia aqui algumas erras com a religião, porque eles achavam que isso era horrível, até que eles conseguiram convencer os religiosos que só os Targaryen podiam fazer isso, que na casa deles não era pecado nenhum, que era normal e que era suposto acontecer assim. Depois, uma coisa que eu também gostei muito nestes livros são as ilustrações. Ora, vamos lá ver. As ilustrações ao longo do livro, tanto do volume 1 como do volume 2, são lindíssimas. São muito bonitas, muito bem desenhadas. O ilustrador está de parabéns. Mas eu estava sempre à espera de que me aparecesse mais ilustrações mesmo. Eu adorei a parte de nós estarmos a ler a história e termos ilustrações lindas. As ilustrações eram lindas. Eu até fui partilhando no Instagram as ilustrações que eu ia postando mais. Magnífico, um Targaryen magnífico. No volume 2 também há... Por exemplo, olhem esta aqui. As ilustrações magníficas. O que eu mais gostei mesmo nestes livros foi o facto de a gente conhecer a família Targaryen e o facto deles terem dragões. Como uma coisa corrente do dia a dia. Por exemplo, quando uma criança Targaryen nascia, eles punham um ovo dragão no berço e esse dragão à partida iria ser do dono, portanto do bebê, que estivesse no berço com ele. Portanto, gostei muito desse facto. Gostei muito de estarmos constantemente em contato com dragões. Depois, uma coisa que é que é o discípulo deste autor, muito sangrento, mesmo muito. Estavam constantemente a morrer. Por exemplo, eles tinham 10 filhos, sobrevivia um porque um chateava-se e o outro não sei o que é e ia para a guerra. Estavam constantemente a haver guerras entre reinos, entre supostos reis. Depois houve vários problemas de hereditagem do trono. Toda a gente queria o trono, pois eu não quero entrar no pormenores porque acho que estes são livros que valem muito a pena ler para quem gosta deste tipo de coisas e quer conhecer a história antes da guerra entre os tronos. Para saberem como é que era antes e como é que era com os dragões. Eu não posso aconselhar mais. Também não me quero alongar porque isto são livros de história. Só que não é uma seca. Normalmente os livros de história, pelo menos para mim, de história de Portugal às vezes, era uma seca, mas este aqui não é. Às vezes torna-se cansativo, por isso dá perfeitamente para estarem a ler devagar e a saborear o livro. E pronto, eu não tenho assim muito a dizer porque eu não quero dar spoilers. Eu acho que já disse muita coisa que... Pronto, era só para vos dar um cheirinho e para vos aconselhar mesmo a ler estes livros. Lêem-se muito bem, eu li isto. Os dois livros eu li, não chegou a duas semanas, se não me engano. Portanto, aconselho mesmo. Eu também tenho a versão em inglês, talvez um dia dê-me e leia este calhamaz. É a mesma coisa, só que este é em português. E eu preferi mil vezes ler em dividido porque isto é cansativo. Nós temos que estar com muita atenção para ver quem é que mata quem, quem é que casa com quem, quem é que tem um filho. Depois há romances, há histórias de amor. Tem tudo, tudo. Espero que tenham gostado do vídeo e que vão ler estes livrinhos. E muito obrigada à saída de emergência por me terem enviado. Um grande lijinho.